Eu sei o macete pra te deixar louco E eu vou te falar qual é Eu me abaixo e tu fica em pé Aí, aí, te deixo na ponta do pé Aí, aí, te deixo na ponta do pé Te deixo na ponta do pé Travando muito bem, premendo na... Tu tá de parabéns Vai sentar sob trava Prende, prende, prende Eu me abaixo e tu fica em pé Eu me abaixo e tu fica em pé Eu me abaixo e tu fica em pé Aí, aí, te deixo na ponta do pé Eu sei o macete pra te deixar louco Eu me abaixo e tu fica em pé Eu me abaixo e tu fica em pé Aí, aí, te deixo na ponta do pé Aí, aí, te deixo na ponta do pé O que te deixo na ponta do pé Oh, 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 oh Lá vem a velha Travando muito bem Travando muito bem Premendo na... Tu, 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 tu tá de parabéns Vai sentar sob trava Vai sentar sob trava Prende, 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 prende Eu me abaixo e tu fica em pé 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 Aí, aí, te deixo na ponta do pé Da... E aí, 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 aí...